Saudações meus caros ouvintes, estamos aqui para trazer as análises do UFC 248 que terá como multa principal Israel Adesanya vs Yoel Romero então antes de você ouvir a nossa análise, não se esquece de se inscrever em nosso canal ativa o sininho para receber as notificações aqui no nosso canal Round Extra, temos toda segunda-feira nosso podcast Round Extra às 21h30, trazendo tudo o que aconteceu no final de semana do mundo das artes marciais então para não perder nada, se inscreve aqui em nosso canal e também siga a gente nas nossas redes sociais arroba round extra no Instagram e facebook.com barra round extra aqui comigo o João Menegale Barbi, nosso especialista de MMA João, uma luta bastante esperada, o que a gente pode esperar aí dessa luta? e a gente estava conversando aqui em off, o Israel Adesanya é uma máquina, né cara? o cara acabou de lutar há pouco tempo, acho que não tem nem 3 meses, já está aí fazendo mais uma luta pois é, você não anunciou a luta, mas tudo bem eu imagino que todo mundo já tenha visto pelo título, o confronto entre Israel Adesanya e Yoel Romero cara, essa é uma luta muito interessante porque, tipo assim, eu sempre sou um cara que fala que a velhice em esportes é uma coisa que pode chegar de uma hora para outra mas o Romero dá a impressão que nunca vai ficar velho, cara é a exceção que faz a reggae valer pois é, exatamente isso contra o Borrachinha eu já achei que, assim, não, o Borrachinha vai expor esses sinais de velhice mas não, o Romero foi lá, tancou tudo e ganhou o terceiro round, né? com probabilidade de ter ganhado o segundo ganhou a última metade da luta o que é o importante, assim, que é ver que em questão de gastos, condicionamento físico, energia e conservação ele ainda está bem em dia bom, e o Yoel Romero ganhou aí essa luta porque ele fez uma luta extremamente parelha com o cara que desafiaria pelo cinturão e como não tinha um contender, claro, já que o Borrachinha se lesionou eu não reclamo do Yoel ter ganhado eu não acho que ele deveria eu acho que a disputa teria que ir para o Jared Cannonier porém, eu também não acho que ele seja um cara ruim, não na verdade é bom, porque ele tem muito nome todo mundo sabe das qualidades do Romero e queriam ver o Adesanya contra ele só para ver só porque palpitam que ele tem um jogo muito ruim para o Adesanya é isso que é interessante, né? ele não é o melhor adversário para o Adesanya no momento mas a comunidade nem ligou para isso, né? porque todo mundo estava também querendo ver essa luta pois é engraçado, tem um analista que uma vez disse que títulos são prêmios por consistência mas se você pegar o campeão e colocar contra todo o top 100 da categoria ele eventualmente vai perder e vai ser para um dos caras que você não dá nada sabe? eu achei isso muito doido que é justamente para mostrar como que questão de jogo influencia e que às vezes o cara não consegue chegar numa disputa de cinturão mas ele ainda poderia dar trabalho contra o campeão por questão de jogo e nesse caso, assim o Romero é um cara complicado para toda a categoria, sabe? é um cara muito forte wrestler olímpico de altíssima qualidade e ele troca muito bem muita gente fala ah não, ele é muito explosivo mas não é só ser explosivo atualmente ele está trabalhando mais baseado em explosão mas ele é um cara muito técnico ele sabe pintar ele sabe combinar chute e soco ele também sabe combinar os golpes e eles em quedas o que é uma coisa que atrapalha bastante a vida dos adversários enfim, ele é um cara ele é um cara muito completo do outro lado fala é só te interrompendo aqui mas talvez para colaborar o Romero tem uma guarda meio meio é meio única dele ali você acha que que essa essa guarda dele pode complicar um pouco o jogo dele com com a designer? bom, eu acho que toda guarda tem suas brechas para serem exploradas eu lembro que na luta contra o Itaker perdão, estou morrendo na luta contra o Itaker o Itaker acabou socando o cotovelo do Romero quebrando a mão numa dessas mudanças de guarda maluca que ele faz tipo assim se funciona para ele está ótimo mas a real é que ele toma bastante golpe por conta daquela guarda ali é mas o que ele faz muito bem é rolar com o golpe ele se vira na direção que o golpe está vindo e ele diminui o impacto contra o Borrachinha eu acho que foi onde isso ficou mais claro sabe ele estava tomando os golpes só que nenhum golpe tinha o efeito esperado porque ele estava olhando na direção que o golpe estava indo aí ele estava diminuindo o impacto os golpes estavam entrando mas não estavam sendo tão potentes parecia que ele era capaz de absorver o poder todo do Borrachinha sabe é e isso aí também é demonstrando o imenso talento do cara que depois dos 30 anos conseguiu desenvolver toda uma carreira de MMA em alto nível agora o seu adversário é deixa eu comentar a respeito do Izzy meu garoto saiu ele ainda quer dizer já não é mais meu garoto ele é um homem um homem formado um cara que conquistou já o UFC em poucas lutas um cara que eu acho que é mais do que provado muita gente fala que ele não se provou na categoria eu acho isso completamente insano ele já enfrentou todo tipo de lutador na categoria ele já enfrentou strikers ele já enfrentou wrestlers ele já enfrentou grapplers todo tipo de gente e ele ganhou de todos sabe alguns com mais dificuldade do que outros mas ele ganhou de todos claro que o Yoel representa uma nova ameaça mas eu não acho que é um jogo inteiramente diferente a qualquer coisa que o Izzy já tenha visto o Izzy é um cara ele trabalha com volume de golpes muitas fintas e parte e parte do princípio de reação ante o que o oponente faz ou seja uma reação a reação então você pode esperar que o primeiro round eu acho que é sempre o round mais perigoso para o Izzy que é o round que ele entra sem dados do oponente ele entra sem saber o que o oponente pode fazer sem saber como ele mexe sem saber como ele reage claro que ele pesquisou tudo a respeito mas entrar lá na hora e achar as brechas é um trabalho diferente e aí você vê que ele vai testar com fintas do ombro ele vai testar com fintas do quadril com jabs ele faz um ótimo trabalho de só colocar o jab no rosto do oponente sem comprometer o peso do corpo e como ele tem uma vantagem muito grande de altura envergadora para praticamente a categoria inteira isso funciona muito bem e aí o que eu acho que vai acontecer é justamente isso ele vai tentar fazer o IOL reagir e eu acho que a chave dessa luta para ser sincero é isso é que o Izzy vai ter a capacidade de fazer o IOL que normalmente é um cara que escolhe bem as horas de explodir ele vai ter a capacidade de fazer o IOL reagir mais do que o normal o Itaker ganhou do Romero porque ele fez o IOL trabalhar sem parar era o tempo todo pressão, ataque, volume e o Romero não está acostumado a lutar nesse ritmo ele está acostumado a lutar num ritmo próprio que ele espera muitas oportunidades e explode quando bem quer e eu acho que a chave para o Izzy é a mesma coisa fazer as reações acontecerem trabalhar em cima delas para o Romero claro ele tem que tentar quedas pelo menos para estabelecer uma ameaça para poder explodir em cima ele tem bom poder de nocaute claro eu acho que isso nem precisa dizer ele é um cara muito atlético muito rápido mas ele não é nem de longe o trocador que o Izzy é e também vai sofrer com uma desvantagem na altura envergadura que pode fazer muita diferença eu posso fazer uma análise assim mais completa em relação ao Izzy mas a questão é que igual eu falei o jab dele serve como preparatório para os rounds seguintes aí depois é quando ele vai começar a colocar os golpes mas os chutes rodados os diretos golpes no corpo no clinch ele também não é bobo mas sabe que ele usa ele tem um clinch mais ofensivo em relação a golpes do que o Romero que visa mais quedas se a luta cair no chão eu acho que claramente é vantagem para o Yoel mas só que o Izzy tem se mostrado muito bom em levantar a única vez que ele foi dominado no chão em todas as quedas que ele recebeu no evento foi contra o Vettori que foi a segunda luta dele no UFC e ele mesmo falou que ele deu uma travada ali e além disso ele está sendo muito ofensivo com a guarda dele e conseguindo boas posições a partir disso então eu não acho que é simplesmente que dá e a luta acabou eu acho que tem todo um trabalho aí a questão de condicionamento físico é totalmente favorável para o Izzy ainda mais se ele conseguir colocar o plano de jogo dele se ele trabalhar só com as explosões do Romero aí ele vai deixar o cubano manter seu ritmo vai deixar o cubano sustentar o gás e aí a luta é perigosa a um prazo mais longo mas eu não vejo isso acontecendo porque não é o estilo dele eu acho que quanto mais tempo essa luta durar mais ela tende a ir para o Izzy mas ela tende a virar eu não vejo o Yoel realmente dominando essa luta ao longo de 5 rounds a não ser que ele cause muito dano logo a princípio e o Izzy não consiga mais recuperar depois existe essa possibilidade eu só não apostaria nela é e tipo assim falei muito do Izzy lendo reações mas o Yoel também é um cara que faz isso muito bem a luta dele contra o Rockhold foi muito divertida de ver porque ele passou o primeiro round o dia inteiro deixando o Rockhold se mover como quer no segundo ele já começou a forçar o Rockhold com puro domínio de octógono puro footwork sabe cortando espaço mesmo já começou a colocar o Rockhold contra a grade e no terceiro ele foi lá e nocauteou quando ele fez o Rockhold ir para a grade e ser forçado a atacar com um golpe que o Yoel já sabia qual era então ele é um cara muito cerebral pode não parecer mas ele é eu acho que essa luta assim é muito jogo de xadrez acho que inicialmente mais para o Izzy do que para o Romero só que a longo prazo a luta tende a ir para o Izzy achei a gente espera que a luta aconteça dentro da expectativa que não venha acontecer nada extra-octógono que venha prejudicar essa luta tomara que os dois atletas estejam 100% para a gente ver esse combate falando cinturão do peso meio médio meio pesado do UFC não você errou as duas você tem a qualidade de falar as duas erradas para mim acontece lembrando a você se você gostou do vídeo deixa aqui o seu like a gente precisa muito do like e também a gente está postando nossos vídeos para apenas 10% do nosso público então você que está ouvindo aqui a nossa análise por favor se inscreva em nosso canal participe da comunidade round extra e até o nosso próximo vídeo